E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo Estamos aqui no nosso daily vlog Chegando lá no terreno, né A gente vai fazer o zerinho Dessa vez no S10 agora Estamos aqui com a nossa cinegrafista Dona Encrenca Olá, boa tarde A Jaralaquinha Boa tarde Bom dia, bom dia Acabamos De comer o peixe O Compass tá lá em casa Esses quatro vídeos foi tudo no mesmo dia, pessoal Meia hora de gravação Peguei um, vim Peguei outro, voltei Peguei o Renegade, peguei o Compass Peguei esse S10, né Pena que não temos tempo Nem motorista, nem cinegrafista Pra gente trazer os três carros, né Imagina os três lá, tudo dando aqueles Devagarzinho, né Se tá pra rabiar, é perigoso bater um no outro Olha aí a recada que eu tinha Branca, igualzinho Imagina o Compass, o Renegade S10 Levantando poeira, hein Devagarzinho mesmo Ia ser top Com a razão que dá esse S10 Um gelo Incrível Surpreendente, viu Olha aí o motor Agora o arranque, ó Pisei A cabinha aqui gosta do Do fuar, viu É só achando graça Vida boa Pisei É um monstro Aqui, galera Desligar o controle de tração e estabilidade A gente já sabe que ela vai rabiar bem mais Porque a tração é traseira Esses carros, assim, não pode Uma vantagem do Renegade Que eu gosto Que você pode ligar 4x4, né 4x4 e fazer o giro Aqui você não pode ligar e fazer o giro, pessoal Nem andar devagar Nem andar em asfalto Se você fizer o giro Ela citou Cidadinância a Marte Perigoso quebrar, né Outra coisa que eu lembrei aqui Que eu já falei, né As rádios da Chevrolet são muito Eu tô dentro da cidade Pega só uma rádio No Renegade eu vou no meio da viagem Pega Pega umas 8, no mínimo 8 rádios E aqui dentro da cidade Pega umas Ó, vou mostrar aqui a vocês, ó Rádio Tá aí, 96.7 Passei, ó Olha aí, ó Não acho O Renegade tem 93.2 93.5 93.8 92.8 Tem muitas, né Ih, pessoal Aqui eu dou um parâmetro De dizer, né Que 6S10A E uma Trailblaze E dois Cruze Todos foram assim Nenhum Teve Teve a rádio boa, né Não sei se você gosta muito de rádio Em Fortaleza Já pega umas Umas 8, né Já melhora Mas em viagem não pega nenhuma E aqui na cidade pega uma No Renegade Na cidade pega Umas 8 E em viagem Ih, de dois em dois Tu sabia agora De que A rádio é Não pode ter Número Par, parece 96.4 Não tem É ponto 3 Ponto 5 Ponto 7 Curiosidade legal, né Não sei porquê Ou será que o número Para as AM Não sei Deve ser outra, né Bom Controle de estabilidade Onde é Aqui Segura 3 segundos Desliga um E mais 5 segundos Ou 10 Desliga o outro Pronto E aparece ali Bem miúdinho Ali É muito miúdo Aqui, viu É bonitinho Mas Quem não enxerga Vamos empoeirar Agora esse 10 Que o Hélito Lavou O mês passado Tinha ficado impecável, né Eu acho que Eu vou descer aqui Para vocês verem O antes Que nem eu fiz Com o Cruze E depois Para a gente ver Como é que ficou De poeira Vocês querem Participar antes Ou depois Da visão interna Eu vou fazer o Zerim Com elas filmando E outro com elas Aqui dentro Aí, ó É a vez Do nosso Duratorque 2.8 Cromadona Linda Linda Adoro Adoro Esse carro É isso aí Que eu falo A vocês Vocês que Vem Que estão no canal Adoram esse carro O outro Me dá saudade O som É mais pancada No Renegade Aqui é rápido O som É bom também Um pouquinho mais Um pouquinho menos De qualidade O ar O motor A segurança Aqui é melhor Um pouquinho Já já Vai estar toda branca Ó Vamos lá Traga aqui O salão A ela Vai Queria ter Outro Outro celular Para tirar foto Em pé Para o Instagram Mas Bota o assento O negócio aí Tchau Vamos lá. 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 Vamos lá.